Boa tarde, o que essa turminha tá fazendo aqui? Tá um calor medonho, é primavera, chegou um pouquinho na cidade Mas tá parecendo verão de 60 graus Jesus amado, o que que é isso? E aí meu clã? Ah, eu peguei as fitinhas e esqueci de trazer, tá lá em casa Do se aplicar a insulina Ó, a gente vai sair daqui umas 4 horas Tá? Então, você toma banho um pouco antes Já tomou? Olha a roupinha dele Não, acho que a roupa dessa daqui é a roupa da fisioterapia Você sabe aquela coisa que tinha aqui que eu passei? Fez a barba Que passei a coisa aqui Que tá no papel sujo É porque você não lava a perna Não Não, outra tava no short E aí depois ele tinha passado a pomada aqui E eu saí lá fora, fiquei lá fora Um tempo, vamos lá O vento que dava Trazia poeira aqui Ele dava, né? É Porque não é possível Nossa, ele passou Não sei por que que ele tava passando Um pedaio de papel A minha perna E tava saindo vermelha Vermelha, né? Aí depois Sabe o que você foi obrigado a fazer? Aí pegou a carriola pra pegar tudo Pegou a carriola Pegou tudo a carriola Foi de carriola Foi desse jeito É Tava na perna Mas tirou tudo Tirou tudo Mas eu a carriola cheia Três latas de 20 litros Porque ela queria pegar um bar de 20 Eu falei, um bar de 20 não dá Eu falei, precisa três bar de 20 E o três bar de 20 Se você quiser aproveitar e trazer a carriola Na carriola tava três bar Eu falei, então você traz a carriola Aí ela trouxe a carriola Aí come tudo na carriola Uma viagem só deu pra fazer Foi feito uma viagem só na carriola É, então Aí levei mais no fundo do que já Tá tudo deu Vai estercar Isso tudo aconteceu Porque ela esquece Por que que ela esqueceu? Hã? Por que que ela esqueceu? De macaca de 17 Por favor Eu passei a mão disso aí agora Agora eu vou passar a mão outra vez Você sabe o que é isso? Eu sei É um convite Pra quê? Da funerária Eu tô no sério, rapaz Pra quem Ó Opa Caiu Caiu Caiu, voa Caiu Aqui tem dois coisinhos Esses dois coisinhos Pronto Você já perdeu Você já perdeu Tá vendo? Já perdeu Ó Esse aqui, ó Me deu pra pôr do Ó Esse aqui é pra pôr na mão Vai rasgar É Tá bom Ai, poderoso Sabe o que é isso? É pra entrada lá Hoje você vai conhecer o novo polo Eu passei a mão disso aí agora Porque eu vou passar a mão outra vez Passei a mão isso aqui agora Você vai passar a mão outra vez, ó É Ele tinha acabado de mostrar Ele tá na hora Ele tá tomando o pezinho Mas o que tem dessa gente Chamar a gente pra ir lá Isso é isso É isso aqui, ó O fuçador é esse aqui, ó Esse aqui é o Zé Fuçador Eles que mandaram isso aqui, Caio Foi Alguém te deu alguma coisa? Foi Hã? Alguém te pediu alguma coisa? Ô, Caio Ô, Caio Ô, Caio Escuta, Caio Foi Alguém te deu alguma coisa? Fiz isso aqui aqui Pediu Você que pediu Eles que mandaram Então não foi pedido Não Não foi pedido Eles vieram aqui trazer Eu não tava aqui também Eles vieram aqui Vieram aqui pra entregar na sua mão Mas você tava dormindo Aí eles lhe deu na mão da tia Entendeu? 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 Convite especial pro vovô Anésio Hã? Convite especial pro vovô Anésio Hoje participar Do happy hour Hoje nós vamos tomar um chops Isso Isso, Caio Isso, Caio É, Marlena Vou te avisar Você não exagera não, mãe Você tem que guiar É lógico Você pega e guia Não Eu 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 só vou de companhia Você vai tomar Eu não tomo não É Aquele também A gente acredita na voz A gente acredita na voz Calor Eu vou tomar um café Porque já já Eu vou fazer minhas pernas Ai, ó Ai O que é? Ai, ai, ai Ó Ai, ai Ai, ai Meu Deus Que deram as pernas Ai Que deram as pernas Ai, meu Vai sair um café ou vovô Elvin? Não Café no capricho Café no capricho, dona Elvin? Qual fogo? Esse daqui? É Ai, carinha Uma coisa que eu ia te perguntar Ontem Um pouco antes de você chegar Você subiu e parou e na frente no carro? Eu parei Parou? Não Não? Você falou que parou? Foi não Não sei se desse item Eu tava ali Eu tava olhando A novela E olhando na Na câmera Você não foi meu pai não? Não Acho que não Ele virou pra lá Olha um carro ali na frente Ficou parado A meio lindo É fã do vovô Nessa Eu quero o carro Já quero o carro Tem que eu comecei o carro Vovô Segura aqui assim Segura Agora dá uma Uma risadinha Eba Ó Ó Pisadinha Eba 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 Sorri agora Eba Beleza Muito bom, mãe Bonitão, hein, bó Tá lindo, hein Tá lindo, hein, meu garoto Deixa a chaleira aí Pra fazer um pouco pra mim Pra misturar? Não, não, pra ficar até de noite É que eu tô com pressa Porque daqui a pouco já é três horas Tá bom, não, não, põe não Depois eu faço Põe não, tem ninguém Ah, tem um pouquinho, né Eita, opa, o que é isso? Opa Opa, acha ré, vai acha ré Vai acha ré Vai de ré aí Vai remando ainda Ah, pelo amor de Deus Será que é por causa desse trabalho nosso? É Que nós tá, né? O que nós fala, todo mundo faz Todo mundo faz Até o café Que a gente faz aqui Todo mundo quer fazer É É porque eles É porque eles É porque eles dão risada Vovô Tá todo mundo fazendo café Vovô E o pessoal Tá discutindo No Brasil todo Se o pó É lá na água Ou se o pó É diretamente lá no No quadro Virou uma discussão mundial Isso 50% Põe o pó no quadro 50% Fala que o pó é na água Igual o do rovô Anésio Tá uma galera aí Sabendo Como é que é o jeito certo De fazer o café E o velho Ele tem tudo Que o netinho fala Você é um sucesso mundial Sabe por quê? Porque você tem um coração bom É Porque você sempre faz boas coisas Para as pessoas Por isso Que bonitinho São sucesso mundial Sucesso mundial Parabéns Eu me orgulho De ser o neto Do vovô Anésio Depois Você pegar uma camisa Bonitinha E abre o corpo Porque se não Não quer A gente não quer uma Alô Deixa eu tirar essa arma aí Tá quase Tá quase Perdendo Tá quase pegando O celular aqui já Tanta coisa Ah, eu acho que é As quatro As quatro já tá de boa Mas vai passar lá na esfera musical Beleza Beleza Tranquilo Tranquilo É sério Vamos Não 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 De boa Ah Ui, já foi 18 Tu pensa em encher o negócio Para ele ir deitado Mas ele não vai querer ir deitado Se for no seu carro Ele não vai deitado Eu vou tentar pôr ele deitado aqui Ele vai com você na frente Não Ele vai deitado no banco de trás Deixa o trem subir agora Vai deitado no banco de trás Mas é assim Se for no seu Ele vai ficar com vergonha de deitar Entendeu Não No mesmo banco de trás Ele vai ficar com vergonha de deitar Ficando as pernas Ó Se precisar deitar lá no carro Vai Fala mais baixo Se precisar deitar no banco de trás Não precisa deitar Você pode ficar à vontade O banco de trás é para a realeza Tem que ver Se doer a perna Isso não é Se doer a perna Aí eu vou lá pra ir Mas se não der Quando ele é feio Ah O que é isso O que é isso O que é isso E esse cheirinho de café Hum Sem açúcar Eu posso Só que não tenho o que comer com isso Quero ver hoje lá O que eu vou comer Queijo Salão É Ficou caseira Não Estou dentro Estou dentro da parada Estou dentro da parada Mas ele não vai querer deitar depois Ele vai ficar ruim Vai ficar Ele vai com vergonha Por causa do seu carro Ele vai Esse horário não vai dar calor O horário é agora Ele tem quatro horas Já começa a passar Eu penso Não vou Depois ele fica Ah Não vou deitar Porque é o carro da Mayara Vovó Dá um golinho do café aí O carro da Mayara Não pode deitar Não Não é que não pode Ele é cheio de manhinha É Ele é cheio de descolhinha E aí ele não deita Ele é cheio de descolhinha Vovó Dá um golinho desse café aí Meu Vovó Quer um gole de café? Não Você já tomou banho? Não dá não Então ó Eu vou tomar banho Depois das três horas Vai tomar banho? Obrigado Pra mim passar creme em você Não, não Não vai passar Não, vovó Vai passar só quando não é hora Não Não Então não passa Ai meu Deus Tá sem açúcar, né vó? Hã? Tá meio errado Ó o cheirinho de batata Tá meio errado Tchau vó Já já errou Tá gostoso vó Não tá ruim não Tá gostoso É? Não Tá muito calor Ainda mais calor Tá gostoso vó Tá gostoso vó Tá gostoso vó Dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três E a gente vai participar desse coffee break lá em Araraquara Levar o vovô do Brasil Vovô, né? Nem sabia onde, hein? E vai dar tudo certo Hoje vai ser show de bola Mais tarde vocês vão ver isso aqui E vai dar tudo certo E vai dar tudo certo